As mulheres são maioria da população, estão em maior número entre os eleitores e possuem maior nível de escolaridade. Por outro lado, ainda ocupam poucos cargos políticos no Brasil. Até quando vamos deixar que eles falem por nós? A nossa voz precisa ser ouvida. Vamos fazer parte da política. Vamos fazer parte da solução. Legenda Adriana Zanotto